Olha amigos, atenção para a informação, Justiça de Pernambuco manda prender o cantor Gustavo Lima. Nesta segunda-feira, dia 23, a informação foi confirmada pela CNN. A decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz. A Justiça também determinou a apreensão do passaporte do cantor. Ainda na decisão, a juíza destacou que o cantor demonstra alarmante a falta de consideração pela Justiça. Gustavo Lima é alvo da Operação Integration, que visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o processo tramita em segredo de justiça pelo fato de o cantor estar em fase inicial de inquérito policial.